O sul e o sudeste do Pará sempre foram as regiões de maior número de conflitos no campo, não só no estado do Pará, mas no Brasil. Em relação ao estado, posso dizer que de cada três assassinatos que ocorrem no estado, dois é nessa região aqui do sul e sudeste. Há oito anos, cerca de 150 famílias de trabalhadores rurais montaram o acampamento no Complexo Rural Divino Pai Eterno, um conjunto de fazendas de 9 mil hectares no município de São Félix do Xingu, sul do Pará. As famílias lutam pela criação de um assentamento na área, que é público e pertence à União. Já houve seis assassinatos no local no período de ocupação. Há casos documentados de pistolagem no local. Jefferson da Silva Conceição, vulgo, cowboy, foi preso durante uma operação de fiscalização das estradas e rodovias no município de Xinguara. Após sua prisão, a polícia começou a examinar seus celulares e descobriram que o acusado tinha o hábito de pedir aos seus comparsas que gravassem algumas de suas ações criminosas. Foi assim que se descobriu que o mesmo tinha participações em vários crimes cometidos na fazenda Divino Pai Eterno, no município de São Félix do Xingu. Lá, ele teria cometido, por exemplo, crimes de tortura, tentativas de homicídios, homicídios, porte ilegal de armas de uso restrito e porte ilegal de armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, dois fazendeiros do complexo, Bruno Pérez de Lima e Edson Coelho dos Santos, conhecido como Cupim, contrataram um cowboy para o serviço de pistolagem contra os acampados. O cowboy mesmo foi um dos que entrou aí, caminhonete cheia de homens, cheia de arma, e falava que o patrão dele era o Cupim. Ele era contratado, ele chamava outras pessoas dos pistoletes, com o objetivo era amediatar, né, torturar e matar, porte ilegal. Eles me quebraram duas costelas, não valeu que não conheço, obrigado. Aí, depois que veio esse outro parceiro, o cowboy foi que matou o Oswaldo. Foi pistoleiro mesmo, nós chegamos a ver os pistoleiros. Após a prisão de cowboy, outros pistoleiros foram contratados para amedrontar poceiros na região. Em um novo ataque, o agricultor Oswaldo Rodrigues Costa foi assassinado. A gente chegou à conclusão de que o fazendeiro chamado Bruno teria contratado ele. A reportagem na Pública rodou mais de 3 mil quilômetros para entender o conflito agrário que acontece no Complexo Divino Pai Eterno. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, entidade da Igreja Católica que apoia os trabalhadores rurais em luta por reforma agrária, a região é campeã de conflitos agrários no meio rural brasileiro. Foi lá, por exemplo, que aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás e outros casos emblemáticos de violência no campo. Nessa região aqui do sul-estidesto do Pará, de acordo com o monitoramento feito por nós, existem hoje aproximadamente 140 fazendas ocupadas, entre áreas particulares e áreas públicas. Tem ocupações recentes e tem ocupações que o conflito já dura 5, 10, 15, às vezes até 20 anos. Essa situação de conflito da Divino Pai Eterno é bastante antiga. A gente retomar pelos documentos que tem de acompanhamento da CPT mesmo, a gente faz sempre menção ao tempo de 10 anos de ocupação da área por trabalhadores rurais. A falta de recursos da polícia, que o fato, principalmente, que as investigações não são concluídas, que as investigações são precárias para apurar esse crime, que muitos casos não são levados a julgamento e, portanto, não recebem a devida condenação, ou seja, que existe uma impunidade, tudo isso, de uma certa forma, sem dúvida nenhuma, alimenta os conflitos. Os fazendeiros tentaram titular a área do complexo pelo Terra Legal, órgão responsável pela regularização fundiária na Amazônia Legal. O órgão negou o pedido. Desde então, o INCRA move uma ação de reintegração de posse contra os donos da fazenda. Por que o INCRA não criou um projeto de assentamento ali? Porque ainda o INCRA não tem legalidade para isso. Há uma ação civil pública em trânsito e o INCRA só poderá criar um projeto de assentamento quando ocorrer a emissão da autarquia na posse do imóvel. Nós temos uma realidade de fazendeiros enormes em São Félio que não querem abrir mão, né? Uma política também que não está muito voltada, no fundo, aos pequenos, né? De forma que não vai acontecer, não está acontecendo, nem vai acontecer, difícil que aconteça. Enquanto isso, o pobre apanha, né? O fazendeiro ganha, ganha em todo sentido, economicamente, também, né? Todas essas terras. Mas o que precisa? Precisa mais seis mortos, né? Já morreram seis, precisa mais seis, não sei. A reportagem da Pública acompanhou uma visita da CPT à área do acampamento, nos dias 25 e 26 de agosto. O objetivo era informar os trabalhadores sobre a criação do assentamento na área e sobre a apuração das mortes ocorridas no local. A reunião ocorreu cerca de 20 dias após o assassinato do presidente da Associação de Agricultores, Ronaíl José de Lima. Existem homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda uma vida. Esses são imprescindíveis. Bom, companheiros, nós temos aqui então imagens dos mártires da luta pela terra. Então, para a gente conhecer um pouco a história de cada um desses que estão aqui, cada um dos companheiros vai ler uma mensagem que conta um pouco a história de todos esses que estão aqui. Boa tarde para todos. Ronaíl José de Lima sofreu várias ameaças e tudo isso ele resistiu. Ele não se acovardou, ele não fugiu, ele suportou ameaças, ofertas de dinheiro e sempre firme no trabalho junto com todos nós. Ele sofreu uma ameaça de arma em agosto de 2015. Em fevereiro ele sofreu um atentado junto com a família, a esposa e a filha, foram os três atingidos. E no dia 4 de agosto de 2016, outra vez, veio a tombar. Mas perante nós, ele permanece de pé e lutando contra tudo isso e por nós. E nós permaneceremos lutando também por ele. Essas são as minhas palavras. Um dos trabalhadores acompanhou os últimos momentos de Ronaíl em vida. Esse dia eu estava em casa, chegou um rapaz, até filho do final do Félix, que era o vice dele. Chegou e falou, irmão, eu vim aqui lhe avisar que o meu irmão falou que o Ronaíl foi baleado outra vez, disse, por senhor ir lá. Aí cheguei na casa do irmão dele ali, do rio dele, estava lá. Encostado numa cadeira, sentado no chão. Aí eu fui, cheguei, cumprimentei ele, ele falou. Aí ele falou que estava a mão do Ronaíl. Aí eu falei, e aí? Ele falou, dessa eu não acho um escape não. Chegou no postinho, foi atendido. Pedimos um avião particular, né, para não demorar. E levemos ele até São Félix. Eu fui junto com ele até lá. Aí fui com ele, acompanhei ele até entrar no hospital. Até a derradeira hora que eu entrei com ele no hospital, ele falou que estava com fome, com seio. Aí o enfermeiro falou, não. O ron morreu. No dia 5 de outubro, a polícia civil prendeu três trabalhadores do acampamento, acusados de ter participação na morte de Ronaíl. O advogado dos fazendeiros, Silvio Bezerra, nega qualquer participação deles nos casos de violência. Não existe por parte dos meus clientes nada, 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 certo, que não seja dentro da justiça. A partir do momento que o Estado deixa uma área de aproximadamente 10 mil hectares de terra pública, praticamente descoberta, sem uma solução específica para aquele conflito, sabendo que todo o grupo de trabalhadores rurais que moram ali são ameaçados de morte, inclusive em declarações abertas. Lógico que isso gera inúmeras possibilidades para situações internas, uma ebulição de emoções e de conflitos também dentro da diretoria da associação, também entre os acampados. O sofrimento de ameaça e de tensão é grande, era muito grande. Só o silêncio, quando fica muito quieto do jeito que está, já apavora a gente. O silêncio deles apavora a gente mais do que quando vê tudo trafegando. Porque quando menos se espera, foi no maior silêncio que esses pistoleiros chegaram, bateram em muita gente, mataram meu marido. E foi nesse tamanho silêncio que o Ronaí foi atirado, foi nesse tamanho silêncio, tudo quieto, tudo parecendo assim um paraíso, quando o Ronaí veio a morrer também. E está muito quieto novamente. E essa mansidão, esse silêncio me assusta mais ainda. Através de tudo o que tem acontecido, eu acho que eu tenho mais força para lutar e vencer. Conquistar o pedaço da terra. Nós vamos continuar lutando e brigando pelos nossos direitos. Isso é... é todos nós. Nós vamos continuar lutando. E aí